Cara, se tem uma estratégia que eu adoro é essa daqui, ó. Tá vendo que tem duas linhas no meu gráfico? O mercado tá fazendo uma movimentação de alta, tem duas linhas aqui. Ele voltou agora e tá batendo ali, né? Eu vou fazer uma operação de compra exatamente aqui agora porque o mercado tá batendo nessas duas linhas, tá vendo? E tá querendo começar a subir. A gente também já está numa movimentação de alta, o mercado já está subindo. Percebe que ele tá nessa disparada aqui, ó. Subiu. Aí caiu, bateu na linha e tá agora começando a querer subir de novo. Estamos na máxima do dia. E eu tô fazendo um trade aqui pra colocar e tu sabe, né? Pelo menos uns mil reais aqui no bolso e vamos ver se isso aqui vai dar certo. Meu stop em tese tem que estar logo aqui embaixo, tá? Eu não vou posicionar pra não ficar cravado na pedra, mas o meu stop tá por aqui, ó. Tá nessa região aqui de baixo, meu stop loss. Vamos acompanhar essa operação aqui e vamos ver se vai dar certo. Hoje na sala de sinais foi mais de 150 reais de lucro. O pessoal arregaçou hoje. E o Trade for You, quem tá operando lá também ganhou dinheiro, hein? Então a gente tá operando pelas pessoas e fazendo as operações darem certo pra elas. Se tu tava fazendo day trade e não tá conseguindo ter lucro, vem pro Trade for You. Nesse sábado, 7 horas da manhã, eu vou abrir 12 vagas pro Trade for You e a gente vai poder fazer operações por você. É top demais o Copy Trade. Então, clica no link da minha bio. Vamos acompanhar aqui como que vai se desenrolar esse Trade. Cara, olha o que que aconteceu, bicho. O mercado rompeu ali. Deu aquela estilingada pra cima. E era pra eu ter saído dessa operação e eu não saí porque eu não vi. Olha que doideira. Eu tava olhando aqui meu WhatsApp. Meu WhatsApp web que tava aberto aqui. Mas vamos aguardar que eu confio que esse mercado vai continuar subindo. Mas foi um baita de um rompimento aqui, hein? Delicioso. Vamos ver. Olha que interessante, né? O mercado desceu, ele ficou perto de pegar meu stop e tá voltando de novo. Isso que é o poder de você saber onde colocar o teu stop. Colocar o teu stop loss no local certo. Olha que delícia o mercado voltando agora pra nos colocar esses mil reais de lucro aí no bolso. Vamos esperar um pouquinho mais ele se estabilizar aqui em cima. Um baita de um candle de força agora. O negócio é aguardar e ter paciência. Lembrando, o trader de elite não é a pessoa que é impaciente. Ele é muito paciente. Se você quiser que os pacientes, que os traders de elite façam operações por você, o link tá na biografia do meu Instagram. Vamos acompanhar aqui. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Porque esse tipo de operação é bem simples. A primeira coisa que aconteceu aqui no mercado foi o seguinte ele teve uma abertura de pregão aqui em um gap de baixa então a gente já sabe como é cada B1 esse gap de baixa. Na maioria das vezes que o mercado abre gap de baixa a gente sabe que o mercado vai subir para fechar esse gap então ele foi lá e realmente subiu para fechar logo na sequência para ele começar a subir perceba que o mercado passou para cima das linhas né ele tava aqui por baixo das linhas e ficou em cima delas. E perceba que todas as vezes que o mercado bate nas linhas, ele vai lá e realmente segura essa movimentação de alta. Ou seja, nisso aqui a gente percebe que essas duas linhas estão segurando o preço. Que linhas são essas? São as médias móveis. Você pode adicionar elas aqui na tua Profit Chart e com isso você tem uma média do movimento e sempre que o preço chegar próximo delas, você fazer uma operação de compra atrelado a algum sinal de confirmação. Então os indicadores são muito úteis para as pessoas que precisam de uma segunda confirmação do ponto de entrada delas. Você já tinha uma confirmação que o mercado estava subindo, você percebe ali que estava subindo. Então após essa confirmação, a média móvel, essas duas linhas, elas te dão uma confirmação dessa tua análise e aí com isso você pode fazer um trade muito mais tranquilo e seguro nesse sentido. Então o indicador te dá essa ajuda, digamos, ela te dá essa moral para você ter um trade muito mais saudável, digamos assim. O mercado está em uma movimentação muito alta. A nossa sala de sinais hoje regaçou de lucro, botamos dinheiro no nosso bolso no dia de hoje e o Trade for You também. Caso você queira saber detalhes de como é o Trade for You, nesse sábado agora eu vou abrir inscrições para o trade e aí você vai poder ter essa oportunidade de estar ao nosso lado, quer dizer, a gente operando por você. O Trade for You é um copy trade. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, clica aí e eu te vejo sábado 7 horas da manhã que eu vou abrir essas 12 vagas, fechou? Um grande beijo para você e um abração.